Cabe mais um, batiu na frente, vai chegando o Claudecinho para o Pintal Quinto, a bola vai entrando, gol, Claudecinho! Maurício, Maurício no levantamento e o gol! Gol do Mirasol, Claudecinho! No lance do Paraíba, jogou, Claudecinho vai pintar o gol! Gol! Na frente, ele novamente, olha o gol! 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 Bate bem, tocou do lado de lá, posição normal, é o Claudecinho, bateu pro gol, tá fechando Olha o Paraíba, tome, não, a bola sobra ali com o Claudecinho, olha o Paraíba, Claudecinho! Saja ali do Claudecinho, bateu pro gol, isso! Ficou na frente, vai pintar o gol! Tá pedindo o Bruno do lado de lá pro Felipe Alemão É pro cruzamento, não, toca pro Felipe Borges Olha o Claudecinho, tá ligado no jogo Vou tocar a bola... Vou tocar a bola... Do Mirasol, Claudecinho, Carioca, partiu o Claudecinho, de calcanhar, jogou a bola! Paguei o Rodrigo, virou bem! Tocou, tocou, jogou do lado de lá, pro Paraíba Chegaram por ali, o Alisson, olha o Claudecinho Bahia... Tocou a bola pro Claudecinho, ele vê o jogo lá na direita São João Carlos, Claudecinho A bola fica na... A bola... Abre aqui na direita Tocou, 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 toc